Valeu galera, bom dia, boa tarde, boa noite, subindo aí com a escavadeira, quase aconteceu um acidente ali viu, esse operador é desesperado, valeu galera, esse aí é o patrão, é o patrão subindo com a escavadeira, deixa ele ralar um pouquinho, pra mostrar como que é a realidade, nem tudo é fácil meu amigo, nem tudo é belo, é isso aí galera, serviço aqui da obra do, obra terminou, aqui da obra do mercado, vou mostrar pra vocês aqui ó, serviço aqui terminou, essa parte aí já tá entregue o piso, só falta concretar, mas tá chovendo né, e essa parte aqui, falta cortar com a retro, fazer as valetas, pra essas cintas aí ó, mas só que o tempo tá muito ruim aqui no Rio de Janeiro, aí esperar o tempo melhorar, mas o serviço pra escavadeira acabou, aí eu vou mostrar agora ele carregando a escavadeira aqui né, carregando o caminhão aqui ó, a vovozona, FH 200, a rampa tá molhada, a rampa tá molhada e ele tá subindo devagarzinho, entendeu, tomar cuidado, senão a máquina tomba, entendeu, e o ruim da vovozona é o seguinte, ela não tem força na esteira pra subir, essa daqui, ela tá sem força na esteira pra subir, entendeu, aí eu tava limpando lá dentro ela, lubrificando, eu tava com a mão toda suja, aí o patrão pegou a máquina, ia subir ela, pra embarcar pra outra obra, tá carregando aqui no bitruque aqui, quatro eixos, aí ele tá embarcando ela aqui, mas tá subindo devagarzinho, entendeu, deixa ele carretar aí, vamos acompanhar, ela não tem força mais pra subir, ela vai precisar girar pra posicionar melhor, entendeu, ele tá forçando, tem força não, ela tem força não, ela tem que voltar, alinhar de novo, ó, conseguindo subir não, entendeu, não tem força não, ela tem força pra subir não, tem não, a esteira dela, ó, não tem força, entendeu, pra poder subir na rampa, escorregando aqui pro lado, entendeu, tá molhado, tá chovendo aqui, sair até do lado aqui da máquina que é perigoso arriscar mas eu acho que não vai dar pra subir agora tá tentando aqui vou até ficar de longe e evitar o risco subindo o patrão tá lá próximo lá, vou ficar de longe aqui pra não ter o risco de acontecer um problema a máquina não tem força pra subir ali quando a gente sobe no barranco com a FH eu pego o cravo a caçamba no chão os dentes e eu ajudo na força no arrasco aí a máquina consegue subir tranquilo mas ela já tá com esse esse problema crônico já há um bom tempo já mostrei o patrão já mas aí não mexe aí vai ficar desse jeito vamos acompanhar o que vai acontecer estou aqui filmando sem corte hein galera sem corte vai ser a gravação sem corte vamos acompanhar aqui o que vai acontecer vai ser muito difícil ele subir com ela assim entendeu ele vai ter que subir com ela de ré pra ela poder subir porque ela não tem pressão pra subir entendeu ele tá forçando e ela não vai ela não vai a roda motriz não vai força pro lado força pro outro nada e a gente tá aqui na beira de uma avenida carro constante entendeu pessoas passando mesmo assim perigoso né muito perigoso vamos dar um abraço aí pros meus amigos aí que acompanham o vídeo entendeu e curte aí o canal valeu todos aí ó brigadão aí por sempre dando like curtindo os vídeos valeu galera é primeira vez que a que a vovozona sofre pra subir no caminhão que o bitruque ele é muito alto e ela não tem força entendeu no motor de esteira motor de esteração ela não tem força essa daqui é a primeira a primeira tentativa que ele tá tá tentando colocar a máquina pra cima valeu galera daqui a pouco eu volto com a segunda tentativa aí um abraço hein